Ela que também já havia defendido o Pinheiros de 2017 a 2019. Começando as emoções do primeiro set, Saki veio para cima da Mayra, bola para a entrada de rede, Tiffany no primeiro ataque já sendo bloqueada pela Mara. Larga na frente a equipe do Pinheiros 1x0. Liga da Samara. Bright é quem faz o levantamento, a recepção. Vai a Kali para o Saki mais uma vez. Ótimo, saque para cima da Valdez. Olha onde foi buscar essa bola a Kika. Valdez ataca, defesa da Lorene, Giovanna com Tiffany na pequena diagonal. Grande defesa alta da Bruna Moraes. Valdez bloqueada, cobertura da Amanda. Kika levantando para a Bruna Moraes, defesa da Mayra. Tiffany levanta, vem a Lorene para atacar na diagonal. Defesa da Karen, Amanda de Manchete. Bruna Moraes larga, cobertura da Lorene. Primeiro grande rali, Tiffany larga. Valdez bota para o alto, Amanda de Manchete. Bruna Moraes para botar no chão. A rede e a bola com a rede em contato toca na bloqueadora. Amanda pelo meio, Mara toma um tocaço. Sua agora, hein? Olha aqui. É a vez da Mara. Recepção da Mayra, Giovanna. Saída de rede, que apetite da Tiffany, hein? Rasgou na diagonal. Sem dificuldade nenhuma para atacar na saída de rede, né? P1 forte com a Tiffany atacando. Sacando Brian Butler. Bola boa! Mais um ponto de saque do Osasco. Jogando muita bola nesse primeiro set, Gurja. É, e quando você é treinador e após os dois pedidos de tempo da parcial, você retorna tomando um ex. Na Superliga começou a partida com uma décima quarta sacadora. Olha como sacou bem de novo. Lorene não vai conseguir atacar essa bola, não. Tem a chance no contra-ataque. O Pinheiros com a Karen na pipe. Camila Bright defende. Sensacional. Tiffany. Karen está lá no fundo da quadra. Vem a Valdez. Bate no bloqueio e cai. O Pinheiros vai encostando, hein? Acertou mais um. Tiffany. Giovana. Lorene na diagonal. Castiglione defende. Laís de Manchete. Sonali. Bright defende. E essa bola não volta. Sacou a Mayra. Castiglione. Sonali. Que bola! Que bola! É, para pegar a Bright nessa, tem que ter muita competência. Para ver e rever a mochila na Bright, né, meu? Saque da Tiffany. Bom saque. Bom saque da Tiffany. Vai voltar de graça. A própria Tiffany joga para a Giovana. Levantamento para a Mayra. Boa defesa na paralela da Valdez. Vem a Karen! Uma das revelações da Superliga, hein? Que bola ela rodou agora. E a Kika, hein? Chamou o protagonismo de atacante e de levantadora no ponto. Ela é quem ataca com os pés no chão com a canhota. Agora a da Karen soltar o braço no Viagem. Ótimo saque. Ótimo saque da Karen. Ela bota o Pinheiros na frente. 20 a 19. Chegando ao último terço da parcial em vantagem. Sacando o Laís. Ótimo saque. Vai voltar de graça. Karen no passo de contra-ataque. Castilhoni. Valdez. Valdez. 22º ponto do Pinheiro. Recepção da Karen. Castilhoni levanta para Valdez. Amortece no bloqueio. Chegou Lorena e Giovana em posição trocada. Tiffany na diagonal. Com o saque da Sonali. Paulada na bola. Direto para o chão. Vitória do Pinheiros. 25 a 22. A equipe da casa larga na frente. Depois de uma reação absolutamente sensacional, Gurja. A edição do campeonato polonês. Sacou na Karen. Castilhoni pelo meio. Tem bloqueio para cima da Laís. 1 a 0 para o Osasco. Saque vem para cima da Tiffany. Giovana na China. Cali. 1. Tô. O caço da Valdez. Essa volta no pé, no pé. E você vai rever. Tá maluco. No x1. Giovana a central. Valdez. Castilhoni acelera. Valdez. Defesa da Tiffany. Giovana levanta. Maira. Maira. Passa à frente o Osasco. Outro bom ataque da Maira. No contra-ataque. Agora um profundo. Sacou a Maira. Recepção da Valdez. É bola para a Sonale. De toque. Agora a Bright conseguiu tocar nela. Vem Lorene. Caiu. Caiu. Sobre o Pinheiros. Valdez na recepção. Castilhoni com a Karen. Alguma dúvida de que está tudo bem com ela? Que bola. Se estava sentindo algo no tornozelo. Natural de Fortaleza no Ceará. Deu uma penteada agora. A Bright na mão da Giovana. Com a Giovana. Que defesa da Kika. Não caprichou. Agora a Laís para a Valdez. A Bright defendeu. Tiffany. Que defesa da Kika. Levantamento da Karen para a Valdez. Camila. A Bright defende mais uma. Lorene vem no fundo. Saída. A Karen defende. Castilhoni joga para o lado de lá. A Bright. Giovana com o Tiffany. Largou. Fica no bloqueio. Olha só o Helnan aqui na Hashtag Canal Vôlei Brasil. Recepção da Mayra na mão da Giovana. Vem do fundo o Lorene. Fica no bloqueio. Laís bota a Lorene para descer. E mais que isso, né? Bota o Pinheiros na frente. Sacou a Giovana. Não é replay não. E agora Castilhoni estava atenta ali. Valdez se ajusta para atacar. Defesa da Mayra. Giovana no limite. Tiffany. Defesa da Karen. Castilhoni de manchete. Karen foi bloqueada. Ponto do Osasco. Sacando a Butler. Recepção da Valdez. Karen na saída de rede. Fica no bloqueio. Mais um viagem da Karen. Camila Brait. Giovana vai no limite. Mayra de canhota. Mergulho da Kika. Karen levanta. Sonali alivia. Defesa da Amanda. Giovana inverte. Lorene na diagonal. Contra o Pinheiros. Recepção da Valdez. Castilhoni de manchete. Valdez toca no bloqueio. Chegou Lorene. Kenia para a entrada de rede. Mayra fecha o set. Vitória do Osasco. 25 a 20. Empatando o jogo. Início do terceiro set. No saque da Castilhoni. Falhou na recepção a Mayra. Quem levanta é a Tiffany. Lorene vem para a largada. Mara toca nela. Castilhoni quica por ali. A Karen empurra no fundo da quadra. Tem China para Butler. E o primeiro ponto é do Osasco. Tiffany. Ótimo saque. Castilhoni com passe na mão. Bola de aquecimento da Mara. Vem para o viagem a Sonali. Recepção da Tiffany. Giovana para a saída de rede. Lorene na diagonal. Que defesa da Castilhoni. Quica. Vem do fundo o Valdez. E toma um tocasso da Giovana. Valdez. Castilhoni na bola de segunda. Defendeu a Lorene. Tiffany para a largada. Não cai. Sonali. Meia batida. Defesa da Lorene. Giovana com a Tiffany. Toca no bloqueio. Sonali estava por ali. Valdez na paralela. O que fez a Lorene. Sensacional o ponto do Osasco com a Tiffany. Uma defesa que virou levantamento, Gurja. E de um ataque poderoso da Valdez. E vou te dizer, com uma das mãos ela defendeu a bola. Mais um bom saque da Giovana. Bola para a Valdez. Bright defendeu. Lorene. Lorene. Mais um belíssimo ponto do Osasco. Camila Bright. Sensacional. Camila Scott Bright. Recepção da Kika perfeita. Bola para a Valdez. E o ponto de bloqueio da Tiffany. Recepção da Bright. Giovana para a Tiffany. Castilhoni defendeu. Valdez vem do fundo. Do Mayra. Karen na bola de cheque. Desviou na Butler. Saque da Amanda. Recepção da Amanda do Osasco. Vem a Mayra. Tocou no bloqueio. E a Valdez cobriu. Bruna Moraes amortecida pela Mayra no bloqueio. Vem a Mayra para atacar. E toma um tocaço. Saque da Lorene. Bem executado para cima da Valdez. Kika ainda toca na bola. Mas o ponto é do Osasco. Laís. Bom saque na Mayra. Kenia com Lorene. Entra no bloqueio e cai. Vitória do Osasco. Virando o jogo. 25 a 15. Abre dois setes a um. E fica a um sete da semifinal, Gurja. Início do quarto sete. Castiglione salta para levantar. Bola para a entrada de rede. Sonali ataca. Grande defesa da Bright. Está difícil para a Lorene. Ela larga. Está longe da rede agora a Sonali. Mais uma defesa da Bright. Giovana para a Tiffany. Foi bloqueada. Joga para o alto a Sonali. Pancada na bola. Giovana para a Lorene. Opa. Valdez dá uma preocupada ali. Na boca da Valdez. Na boca da Valdez. Meu Deus. Ou sobrou um copo velho da Laís. Ou a bola. Castiglione saca. Mayra na recepção. Giovana de segunda. Castiglione estava por ali. Valdez. Sonali numa meia batida. Mayra defende. Giovana na China. Para Giovana. Defesa da Castiglione. Quica de manchete. Bruna Moraes bloqueada. Mara cobre. Castiglione com Bruna Moraes. De novo. Que bola foi essa? Sacou a Castiglione. Tiffany na mão da Kenia. Um tocaço da Valdez. Como está jogando bola o Pinheiros, hein? No X1. Saque. Mais um da Castiglione. Bem executado para cima da Mayra. Kenia. Muito bem ali para abafar a bola de cheque. Camila Bright. Kenia. Com Tiffany. Fica no bloqueio. Impressionante o desempenho do Pinheiros nesse fundamento. Gurja. Mais um pontinho de bloqueio da equipe da casa. Sacou de novo a Kenia. Sacou bem. Bruna Moraes. Defesa da Kenia. Volta de graça para a quadra do Pinheiros. Castiglione. Bruna Moraes. Largou. Mergulhou a Lorene. Kenia. Mayra. Defesa da Castiglione. Kika. Levantando para a Bruna Moraes. Tem bloqueio. Mas a bola volta. Bright mergulhou. Saída de rede. Lorene na diagonal. Mais um ponto do Osasco. Saque cruzado para cima da Amanda. Kenia levanta. Lorene do jeito que deu. Voltou para ela. A bola Kenia com Lorene. De novo. Agora para rodar. Saque da Bruna Moraes. Recepção da Amanda. Kenia para a saída de rede. Diagonal fechadinha da Lorene. Que bolassa, hein? Que sapeco. Um bombaço sobre a Ayael na pequena diagonal. Distribuidora estava buscando o melhor posicionamento. Maira na recepção. Kenia com Lorene. Fica no bloqueio. Desce Lorene. Neumaira Valdez. Recepção da Sonali é perfeita. Bruna Moraes de novo. Bola na diagonal. E o Pinheiros vai encaminhando a vitória no quarto sete. Saque da Castiglione. Recepção da Maira. Paulada da Tiffany. Que defesaça da Kika. Valdez na paralela. Lorene volta de graça para a quadra do Pinheiros. Valdez mais uma vez bloqueada. Kika salva. Mara joga para o lado de lá. É bola para a Tiffany. Ela foi bloqueada. Saque da Giovanna. Castiglione. Inverte da saída para a entrada. Sonali fecha o sete. E o Pinheiros devolve o placar. Para o Osasco vale vaga na semi. Para o Pinheiros vale a sobrevivência na série. Recepção da Valdez. É para ela. Valdez bloqueada. Castiglione cobre. Kika de manchete. Vem a Bruna Moraes. Joga na rede. 1x0 para o Osasco. Kali sacando mais uma vez. Sacando na Valdez. Mara pelo meio. Butler conseguiu manter a bola viva. Lorene toca no bloqueio. Pega na defesa. E volta. Que ponto espetacular do Pinheiros agora. Quem botou no chão foi a Valdez. Mas a Sonali sensacional. Defesaça da Sonali. Mas a sapiência da Valdez. Vai a Mara mais uma vez. Depois do pedido de tempo. Recepção da Tiffany. Giovanna levanta. Lorene. Um tocaço. Aço da Bruna Moraes. Saque da Lorene. Grande saque na Sonali. 9x9. Jogo empatado no quinto sete. Quem já se arriscou na manchetinha. Está ligado. Castiglione. Bom saque na Mayra. Kenia. Entrada de rede com a Tiffany. Defesa da Kika. Castiglione de manchete. Valdez na diagonal. Camila Bright defende. Kenia com a Tiffany. que larga e a bola cai. Tudo igual em 11 pontos. Sacou a Kali. Excelente. Que trabalho da Kika também. Bruna Moraes. Bloqueada. E o ponto de bloqueio é da Kenia. Da levantadora. Passa à frente o Osasco. E o saque passou. A Giovanna conseguiu tocar nela. Lorene. Lorene. A Bright vai lá. Dá um carinho para a Giovanna. A recepção do jogo foi feita pela levantadora. E a Lorene veio do fundo. Vai a Giovanna. Sacando na Valdez. Castiglione. Bruna Moraes. Que bola foi essa. Uma bordoada na Lorene. Saque da Karol Grossi. Recepção da Tiffany. E a Tiffany é para ela. Tiffany. Bola boa para colocar o Osasco na semifinal. Vai desafiar o Duda. Vamos aguardar. Para mim foi boa. E se foi boa. O Osasco venceu por 3x2 com 15x13 no quinto sete. A bola é boa. A bola é boa. Vitória do Osasco. Repetindo o roteiro da fase de classificação. Quando venceu em casa por 3x0. E venceu como visitante por 3x2. Bola boa da Tiffany. Você está revendo. 22x25. 25x20. 25x15. 15x25. 15x13 no sete. Desempate. As farmácias lucraram com esse jogão. Osasco marca encontro com o Gerdau. Minas numa das semifinais, Gurja. É isso. Temos a letra aqui.